Conversa com a mamãe, conversa. Cadê o sorriso da mamãe? Cadê? É, mamãe. Conversa com a mamãe, Patrícia, Lu, velho, vovô, conversa. Cadê a mamãe, princesa? Cadê a mamãe, princesinha? E virando o rosto, a cabecinha. Né, meu amor? Ih, cadê o sorriso da mamãe? Cadê? Hein? Cadê o sorriso da mamãe? É, conversando, gente. Eu já tenho um mesinho. É. Mamãe, ó, mamãe. Cadê a vovó? Cadê a vovó? Vovó tá indo embora. Saúde! 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 Sorrisão gostoso. Sorrisão gostoso que até engasga. Tchau, tchau.